Morre torcedor do Atlético que estava em ônibus atacado por cruzeirenses. Mais duas mulheres denunciam assédio sexual no Mineirão. Motorista de aplicativo é agredida por se negar a levar quatro passageiros. Um dos suspeitos está preso. Ele já tinha mandados em aberto, inclusive por estupro. Está internada no Hospital Eduardo de Menezes, a mulher que chegou da África com Covid. No exame, vai revelar qual a variante do vírus. Estado não registra casos da Ômicron. A vacina segue como uma das principais proteções contra a doença. Belo Horizonte termina nesta semana a imunização completa de adolescentes. O dia complicado dos passageiros de ônibus de contagem, onde teve paralisação. E também de Ribeirão das Neves. A gente fica aí, né? Adeusará. Esperando a boa vontade deles. E o Atlético pode ser campeão brasileiro amanhã, mesmo sem entrar em campo. Hoje é a segunda, dia 29 de novembro. O MG2 começa agora. Olá, boa noite. A Polícia Civil confirmou a morte de um torcedor do Atlético aqui em Belo Horizonte. Ele estava entre as vítimas que ficaram feridas depois de um ataque de cruzeirenses a um ônibus após a partida de ontem contra o Fluminense no Mineirão. É isso. O MG2 termina aqui. Se você quiser rever nossas reportagens, é só dar um pulinho lá no Globoplay. Fique agora com a novela Quanto Mais Vida Melhor. Ótima noite. Fique agora com a novela Quanto Mais Vida Melhor.